As perguntas de cicatriz de acne e de acne são ótimas. Então eu recebi uma assim. Para cicatriz de acne, o senhor recomenda laser ou só vitamina C? Bom, vitamina C para cicatriz de acne é igual jogar água na cicatriz de acne. Não funciona para nada. Ah, e se usar os ácidos salicíricos, também não adianta. E se usar os ácidos, não adianta. Cicatriz é cicatriz. E deve ser abordada de uma forma intensa, proporcional à sua cicatriz. Se é uma cicatriz discreta, a gente aborda de uma maneira. Se são cicatrizes, buracos profundos, cicatrizes chamadas de ice peak. A abordagem é muito diferente. A gente utiliza lasers agressivos, associados a lasers menos agressivos, microagulhamento, pequenas cirurgias, tunnelização, fenol. Tem uma série de possíveis abordagens. E isso você deve procurar um dermatologista que tenha foco e experiência no manejo das cicatrizes de acne. Porque ela pode, se maltratada, piorar as suas cicatrizes. De uma maneira geral, você tem que se programar para tratar a cicatriz de acne com um monte de procedimentos ao longo de anos, de tal maneira que cada intervenção vai fazer com que as suas cicatrizes melhorem um degrau. Então, você começa aqui, faz um procedimento, vem para cá, faz um outro, vem para cá. E assim, ao longo dos meses, dos anos, você vai subindo em termos de resultado. O fato é que uma cicatriz nunca fica 100% como a sua pele era antes da cicatriz. Então, ela é aquela linha que tende a subir, mas nunca chega na perfeição. Se você entender isso e a sua cicatriz de acne ainda assim te incomoda bastante, procure um dermatologista que aborda isso com propriedade, marca uma consulta e programa uma sequência de tratamentos sem pressa e sem pressão para o seu dermatologista. Para que ele possa fazer isso com segurança, ao longo de vários anos, você vai ter um efeito que persiste por toda a vida. Igual usar aparelho. É desconfortável, demora para arrumar os dentes, mas depois de um, dois ou três anos, dependendo de quão torto estão os seus dentes, você chegou num ponto, acabou. Daí pra frente, você já teve um ganho e isso persiste para o resto da vida, se você usar uma pequena contenção.